A gente pegava a descidinha, cara, na hora que ia passar pra cadeira, a cadeira descia. Quantos bons pro Brasil? Ela tá 50 mil. Duda, como que o Barba faz? Não, Duda! Pra quem não sabe, a gente tem que fazer a abertura inteira do vídeo no tempo que demora pra o depoador chegar lá no tempo. É, até agora não tá certo, né? Mas vamos tentar. Deu, ontem deu quase. Que é o vídeo que a galera tá assistindo ontem, é, eles assistiram ontem. Supersport, valeu? Supersport. Fala, rapaziada, começando mais um vídeo. Top no canal! Quem tá falando aqui é o Dub. Aoba! Esse é o Marba, o Midigão. Galera, a minha cadeira de roda quebrou, devido estar indo carromada na Mobility Brasil. Demorou, eu trouxe a peça da Alemanha, porque a peça não tem Brasil. Muito obrigado, Brasil, você é um merda, meu irmão. 7 a 1. Já chegou, chegou, chegou. Pronto. Merda! Nossa, foi ao mesmo tempo. Não consegue, né? Chegou, tá? Não, não, essa não, sei lá, não consegui a primeira. Vocês já ficaram com medo disso? Vocês estão abrindo preguiça de segurar a porta? Quase. Eu tô entrando, calma aí. Tem que abastecer. Tá, você tá bem, cara, que você foi pro meu carro e não abasteceu. Tudo bem? Coloca 50 de comum, por favor. Olha lá, olha lá, comenta quanto tá gasoso na sua casa. Aqui subiu pra 3,79 agora. Tá, tá ruim não. Tá bom, mas tá ruim não. Bom, sabe o que é o legal? O Gustavo, esse mendigo aqui, pegou meu carro ontem pra voltar pra casa porque achou que ia chover. E ele tá sem carro nesse momento. O que que ele fez? Foi pra casa, voltando, eu posso acesse meu carro. Isso aí, pra vocês entenderem, você nunca empresta nada pra ninguém. Agora vai lá pra gato. Caramba. Vem fazer cara de gatinho do Shrek, não, bata. Bom, rapaziada. Agora que já estamos prontos, vamos contar o que aconteceu, mano. Eu tenho uma cadeira de roda, que eu comprei nesse lugar que a gente tá indo lá agora na Mobility. Paguei 13 mil reais numa cadeira de roda. É louco. É caro, mas caralho, né? Comprou um Civic, mano. Comprou um Civic, é. Sabe o que acontece? Por que que eu investi tanta grana? Na verdade foi o presente da minha irmã, né? Então, sabe o que é mais barato, né? E eu fico muito tempo, eu trabalho na cadeira de roda, eu vou pra evento, eu saio, eu vou pra lá e pra cá, viajo. Então, eu sou um cadeirante muito ativo, mano. E aí, ficar sentado num negócio duro é embaçado, né? Ficar sentado num negócio duro é embaçado, né? Eu adoro! Ai, que delícia! Não, idiota. Não, sem preconceito. Ó, continua. Num negócio desconfortável. Ah, tá. É embaçado. Beleza, estávamos de boa. Ano passado... Preciso engatar, né? É, de vez em quando no Brasil eu preciso. É, aí ano passado, eu... Um pouco antes de eu fazer minha viagem aqui, todo ano, eu faço uma viagem pros Estados Unidos pra visitar minha família. E aí, um pouco antes de viajar, a cadeira entortou uma peça. E eu fiquei, zoou o pneu da cadeira e zoou um negocinho lá. Beleza. Tentamos arrumar, piorou bastante. Imagina a gente tentando arrumar. Acabei não comprando o pneu lá. Acreditem ou não, só o pneu da cadeira de roda aqui é igual de bicicleta, mano. 700 pau. E eu não comprei, óbvio. Não tenho dinheiro, então compro. É, a gente... Aí eu trouxe aqui na Mobility, quando quebrou lá, depois que eu voltei nos Estados Unidos, passei... Mano, imagina assim, ó. Eu, a Carol, e minha esposa, né, pra quem não conhece, em Nova York, com a cadeira freando um lado sozinho. Isso. Sozinha ela freava a cadeira. A roda freava no freio lá. Pegava no freio. E eu não conseguia empurrar a cadeira. A Carol tinha que me empurrar, levar as compras, levar tudo sozinha. Mano, tudo sozinha. Mano, que mulher da pôr que eu tenho. Guerreira, guerreira. E ainda bonita. Eu sou cara de muita sorte, né, velho? Levei dois tiros, não morri. Conheci uma mulher que ficou do meu lado mesmo. Puta mulherão. Deus me deu o melhor amigo que alguém pode ter. Ó. Que não sabe abastecer carro, mas tudo bem, isso é um caso à parte. E nós só se fudemos. Eu e o Carol só se fudemos, ganhamos porra nenhuma. Nossa, tio. Não, não. Beleza, beleza, é nós. Beleza. Tá registrado no vídeo. Eu te agradeço pelo carro, valeu. E aí, mano, fazem três meses, quatro meses, um pouquinho, eu acho que começou a quarentena, não sei. Eu vou mostrar pra vocês quando chega lá, tem uma trava do apoio de braço. Por que que eu preciso desse apoio de braço? Porque eu tenho espasmo. O espasmo é quando a perna mexe sozinha. E aí eu já caí da cadeira várias vezes porque eu não tinha o apoio de braço. Pera só um minuto, pera aí. Pera aí. Pronto. Então, eu preciso, o espasmo, ela mexe a perna sozinha, me empurra pra fora da cadeira e eu caio de cara no chão. Isso é de verdade, galera, não é zoeira não. E aí, esse apoio de braço, onde trava o apoio de braço, quebrou. Eu liguei na mobilite e falei, olha, minha cadeira é tal, preciso trocar. Ah, Rodrigão, beleza. Me manda a foto. Mandei pro Bruno lá. Aí ele respondeu, Rodrigão, essa peça não tem no Brasil. Três meses pra chegar da Alemanha. 350 pau. Pô, um negócio desse tamanhinho, velho. Um negócio de pachinha. Pior que é mesmo, velho. E o pior é que não é nem culpa da mobilite, tá ligado? É culpa do Brasil, que é cheio de imposto e da porra do... Da Autobocke, que é quem faz a minha cadeira de roda, que não tem peça de reposição no Brasil. Então, eu fiquei três meses, até hoje, tendo que o Gustavo empurrar a cadeira e eu apertar pro lado pra não ficar freando de novo. Agora estamos chegando na mobilite. Eu vou mostrar mais detalhes pra vocês, as cadeiras de roda lá também, os preços e tal. E é nóis. Bora. Bom, galera, chegamos na mobilite. Bem-vindos. Olha o ambiente. O último dia que eu fui pra comprar, a Lorde tá acertado. O jogo original hoje da Softball da Autobocke é R$1200, cara. Mas o pneu? Tá adianteiro. Não troca só o pneuzinho? Tem que trocar a roda inteira? Troca a roda inteira. Lá também você não consegue trocar só o pneu, não. Vocês tão vendo, galera? R$1200,00. Mas os negócios aqui da frente, ó. Seus rodinhos, vai ficar essas aí. Eita, ó. O pneu você troca só o traseiro. É mais fácil, né? Bom, demorou. Então eu vou pra lá. Eu já falei aqui com ele, galera. E... Quando é que demora mais ou menos, Bruno? Cara, só esse ajuste aí, sei lá, meia hora, 40 minutos. Rapidinho. Olha aí. Então troca todas as peças, né? Isso. Beleza. Aí só. Se tiver mais alguma coisa, de ajuste mesmo, só a cambagem. Você viu que não tá desalinhado. Beleza. Eu sei que tem coisa quebrada por aí. Aí você vai... Ah, tá. Olha aí. Se tiver alguma coisa, eu te aviso. Fechou. Onde eu posso ficar? Pode ficar aqui. Cara, se quiser uma cadeira ou se quiser sentar no sofá, você decide. Tu tá do lado que você falou, ele fica onde? Aqui na sala do terapeuta. Pode ficar lá? Pode. Não atrapalha? Se quiser ficar em pé também, né? Você pode ficar em pé lá fora pra dar um tempo. Você tá falando sério? Eu coloco o neon na minha cadeira? Ô, mano. Isso que eu tava pensando, mano. Que caralho. Vou botar um neonzinho aí, ó. Fica aí do lado. A capa do vídeo. Mostra o papão. Papão. Eu vou pôr umas orbital aqui, velho. Você dá hora. Ah, gostava do meu. Você é burro, cara. Que loucura. Nossa, mano. Dois dumps, velho. Puta. Ó, eu vou aproveitar pra dançar, vai. Não, manda um vlog, né, vai. Não dá. Ele tá freando o balu, cara. Mano, era uma briga constante. Eu vou ser freado e ele tava empurrado. Dava uma treta, velho. Mara que eu não pude isso aí. Ó, ó. Chão no grau, velho. Tá indo mesmo, cara? Bom, rapaziada. Passamos na revisão aqui na concessionária. Vamos ver como que ficou tudo, né? Blondinha. Gente, isso aqui é uma prova que a perna funciona, tá? Porque ele finge. Ela só não mexe... Ela mexe quando quer. 1, 2... 1, 3... Ah, você deixou sem gambagem nenhuma? Não. Tá, mesma coisa. Quando tava sem o PSX, a sua roda já tava assim. Ela tava ficando assim. Por causa do X que não tava encaixando certinho. Ah... Do X que tem que ser. Então, essa é a gambagem que já era pra ser desde o início. É. Que na verdade... Eu lembro que a cadeia tava mais apertada. Lembra aqui que eu... Ela fez isso aqui, ó. Ela fechou em cima. Eu achei que eu tava mais gorda. Não, ela fechou. Porque ela aqui não tinha espaço. E aí eu falava, gente, engordei muito. E até que o seu encosto, a tira tava tão apertada que ela já tava fazendo assim as bengalas. Juntando as duas. Eu afastei agora. Pra você ver lá. Esse bagulho eu vou descobrir com o tempo. Mas assim, dá uma volta a ver se você quiser. Não, isso mudou alguma coisa se precisar também. Nossa, parece que a cadeia tava uma larga. É, então tá ficando normal. Ela tava fechando. É, eu fiquei mal acostumada pra você. E o braço também, no máximo pra baixo, ele vai restar aqui, ó. E eu subi um pontinho só. Aqui. Mas essa é a própria regulagem dele. Ah, tá, né. Aí também. Eu deixei aqui. Porque se você deixar aqui no máximo do carro, ó. Com força que você faz, ele vai restar. Por quê? Nossa, o perro também. Porque tá muito pra cima a camagem aqui, ó. A regulagem, tá vendo? A nossa pra cima. Nesse caso, você vai ter que deixar... Não, mas isso não muda. Não, não? De conforto, nem nada. Tá. Ó, a cadeira tá zero já, véi. Já deu pra ver. Já dá pra dar uma rola de palco, né? Isso, claro. Borrachão. Então, e o seu... Eu vou te explicar o que tomo. Ele tem uma peça de plástico dentro. E essa peça já foi toda a comida. Eu consegui ainda deixar ele um pouco mole, mas esse jogo não sai por causa da peça. Mostra aqui, tá vendo? Ó. Isso aqui não sai porque tem que trocar, na verdade, a peça de dentro. Essa peça aí, eu não sei se vem. Essa peça aí. É um plástico dentro. Que ele deixa fixo, mas tá funcionando agora normal. Então, a gente vai ter essa peça funcionando. Ah. Do jeito que ele tá na minha conta no Itaú, meu amigo. Vamos deixar assim enquanto funcionar. Ah, então... Olha como é que tá, cara. Olha o meu pneu. Já tá... O pneu de track day. Você gosta de carro? Deu. É igual o stock car? É. É slick já. Vamos lá. Só não posso andar na chuva. Mas fechou. Acho que é isso, né? Tá. Uma volta aí, testa aí. E aí, qual que é que eu tenho aqui, ela mexe. Tá zero. Depende do que você. Tá ótimo. Troquei tudo. As peças. Tá com a cadeira nova, cara. Troquei todas as peças novas. Tá aqui na frente, atrás. A de baixo aqui também eu troquei. Ah, me diz uma coisa. Tá vendo essa borrachinha aqui? Eu perdi ela. Eu tentei achar ela, mas eu não perdi. Então, faz diferença ou não? Na verdade, ele tá esse meio que... Tá vendo? Fica mais macio. Mas não muda. É a efetividade dele igual. E eu dei uma reguladinha porque tava montado. Não freio muito esse lado dele. É, eu percebi. A gente pegava a descidinha, cara. Na hora que ia passar pra cadeira, a cadeira descia. Ah. E aquele medo de tomar um tombo pra ele chão. E tá sem a borrachinha ainda, foi. Deixa eu ir lá, regulado já pra ele. Rapaziada, vocês viram lá? Tá top, velho. Eu juro por Deus. Parece piada, mas parece outra cadeira. Fiquei tanto tempo com a cadeira ruim, que quando você pega o negócio bom, parece que é a cadeira nova. E se liga. A minha já foi 13 mil. Imagina uma dessa aqui. Toda de carbono. Olha isso, velho. O baga é muito leve, hein, mano. Quanto você acha que custa? Essa daí? Cara, eu uso uns... 18 anos de mal. Mano, eu acho que tá uns 30. Juro por Deus. É toda de carbono, mano. A minha é de alumínio. Imagina, toda de fibra de carbono. Olha isso. Eu vou ver se ele aceitar. Eu deixo o Jetta e volto com essa cadeira. Boa. É isso aí. É que eu fiquei curioso ali, antes de ir embora. Primeiro agradecer que ficou top a cadeira. Mas aquela cadeira de carbono, quanto que custa? Com essa alta do dólar hoje, em questão de frete, que a gente tá quase contra os gols pro Brasil, ela tá 50 mil. Eu falei, é, se deixar o Jetta eu volto com a cadeira. Não, mas tem cadeira de mais com valor mais de entrada, né? Tem, cadeira de... É que essa é a top, né? É uma das mais caras que tem. Das manuais, uma das mais caras. Das mais caras, né? A mais cara. Depende da configuração. Ah, vem acessório. É, que você configura, porque você pode pegar um modelo mais econômico, mas configurar com muito acessório, ela pode ficar até mais cara. Mas ela... Cadeira manual difícil passar de 50, 55 mil. Motorizada tem. Motorizada tem que ter acima de 300 mil. Meu Deus do céu, velho. Você anda de Porsche ou de cadeira? Vou de cadeira. De entrada, Brunão, qual o valor a partir, assim, que você consegue pra galera? Cadê a galera tem essa curiosidade? Cadeira nacional, monobloco, a partir de 4.800 reais. Na verdade, tem umas monoblocos aí de 2.500, 3.000. Nacional. Nacional. Importadas a partir de 6.000, e cadeira em X, daquelas comuns, a partir de 1.800 reais. A partir de 1.800, você já pode ser um cadeirante. Um móvel. Nossa, horrível. Mas isso aí, Brunão, obrigado, viu, cara? Obrigado a você. O trampo sensacional, tá muito boa a cadeira. Obrigado. O pai vai falar bem dele ainda meio que ele tá aqui. Ela trampou bem demais, cara. Tá sobrando espaço. Eu tinha até brincado com ele, cara, porque antes, como a cadeira não fechava direito, eu falei pra minha esposa, falei pro Gustavo, falei, meu, acho que eu engordei, cara, porque tá apertada já a cadeira, antes sobrava. Aí na hora que eu sentei, eu até olhei e falei, ixi, emagreci de novo. Tá com espaço sobrando agora. Mas fechou. Beleza. Já começou a chuva. É isso aí, rapaziada. Bom trabalho. Obrigado, viu? Sabe qual o maior risco agora? É que a cadeira trai raio. Tá chovendo. Não, não, não. Alguro, vai no top, você, mano. Deixa eu ir fazendo um bagunho. Quando eu vender a cadeira, eu vou colocar lá todas as revisões feitas da concessionária. Quantos quilômetros rodados? Minha sobrinha tá aqui. Dá. Me empaquei. Dá. Do. Quem é? É o Bob. É. Presta atenção numa coisa, Bob. Se de que é se ir, se de que é se ir, presta atenção. Olha lá, mostra o que é o Bob. Matata. O que? Matata. 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 Estou sem problemas. Ratuna matata. É lindo dizer. Ratuna matata. 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 os seus problemas você deve esquecer rapaziada, o Barba é o cara mais esquecido que eu conheço na vida aí a minha sobrinha com um ano e meio já aprendeu como é que faz, se liga o Duda como é que o Barba faz? não, Duda o que eu esqueci? não, Duda o que eu me esqueci? como é que o Barba faz, filha? para que a notícia nasce para a menina não se der nada o A A e Titiu? Titiu ela falou Titiu Bob é galera, para quem não sabe meu apelido é Bob aqui em casa aí ela me chama de Bob curiosidade para os inscritos Sandra, compartilha isso, o mundo precisa saber é assim porque o Rodrigo ele vivia num mundo vivia num mundo que era só dele e tinha aquele desenhinho que era o mundo de Bob que vivia um menino com um bonézinho igual esse dele com o cabeção andando com a motocicletinha assim ó a Duda não acreditou o motivo do seu apelido meu Deus, Rodrigo e aí o apelido ficou Bob porque ele vivia num mundo de Bob fantástico mundo de Dub não, editor, não corta olha esse sorriso e assim finalizamos o vídeo com esse parado de sorriso deixa aquele like tamo junto, família é nóis somente 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 O que é isso?